Angela, então, no final do primeiro bloco, nós estávamos falando sobre essa atuação do movimento negro em prol das políticas de ação afirmativa com recorte racial. E você falava aí da participação, da atuação da Unegro e como você participou desse processo. Então, eu penso que a conferência de Durban foi um grande marco para toda essa agitação política de concepção de ação afirmativa, o debate internacional sobre reparação, o fato do Brasil ter subscrito a declaração e o plano de ação de Durban, também acabaram reforçando esse pleito nosso, essa nossa provocação ao Estado por conseguir responder a essa luta nossa por inclusão, por reparação, por oportunidade. Então, eu penso que foi um momento muito chave para uma virada de tempo histórico em relação às demandas da população negra, porque a gente sempre demandava, demandava, demandava e encontrava as portas do Estado absolutamente fechadas. Era um encontro de dois mundos que não conseguiam se comunicar, porque a gente tinha, por um lado, o Estado brasileiro, que se dizia democrático, que se dizia racialmente inclusivo, que se dizia um Estado universal, gerador de oportunidades igualitárias para todo mundo, e, de outro lado, o movimento negro contestando. Obviamente isso, porque o abismo que separa historicamente, e que sempre separou aqui nesse país o agrupamento branco do agrupamento negro é uma coisa espantosa, é uma coisa que qualquer pessoa de fora do país, quando chega aqui, se choca. Primeiro que a imagem que é vendida do país lá fora é uma imagem de um país totalmente branco, e as pessoas chegam aqui e dizem assim, como assim? Como assim no telejornal não aparece? Como assim nos filmes não aparece? Como assim nas novelas não aparece? Como assim nos artistas que viram ícones internacionais isso não aparece? E a gente tem essa presença aqui marcante. Eu costumo dizer que o Brasil deve muito ao movimento negro, porque a história oficial contada é uma grande mentira, ela impossibilita que as pessoas acessem a real história do país. Então o movimento negro veio de forma crítica, botando o dedo na ferida, questionando o Estado, exigindo reparação, exigindo política pública, e eu considero que o início dos anos 2000 foi um momento muito marcante, e que acabou jogando papel na primeira eleição de Lula, sim, e depois na agenda que um primeiro governo progressista, com vínculo com os movimentos sociais, conseguiu implementar, porque vem desse caldo histórico acumulado, desses sujeitos e dessas sujeitas que apontaram as necessidades e apontaram também os caminhos. Então a CEPI não surge de um decreto, a CEPI surge de um conjunto de lideranças, de coletivos do movimento negro, que elaboraram inclusive a proposta que virou a criação, a lei que criou de fato a CEPI, que veio a CEPI, que veio o Conselho de Igualdade Racial, o Plano Nacional de Política de Igualdade Racial, uma proposta de estatuto da igualdade racial que ficou longos anos tramitando na Câmara, a própria proposta de cotas, a proposta de cotas no serviço público. Então a elaboração do movimento negro brasileiro é muito rica, ela serve inclusive para o Brasil reencontrar com sua verdadeira face, para a gente superar a face contada do paraíso racial, da igualdade, de que está tudo muito bem, que nem essas novelas que passam por aí. Essa cordialidade, essa passividade que nunca existiu. É uma história que foi construída à base de vários bães de sangue. A escravidão, o tráfico negreiro, a violência sistemática, o genocídio negro e indígena, o estupro colonial. Essas são as faces verdadeiras da história do Brasil. E é muito interessante, Ângela, eu tive essa experiência mais atrás, mas você também vivenciou isso. Quando nós chegamos hoje à universidade, eu acabei de concluir o meu doutorado no ano passado, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando a gente vê o número de alunos negros, tanto de graduação quanto de pós-graduação, quando, no meu caso, eu era o único da faculdade, o único homem negro da faculdade, a gente vê que a coisa, pelo menos nesse sentido, avançou bastante, não é? Avançou, avançou e muito. A paisagem da universidade é outra. A ambiência da universidade, a quantidade de produção intelectual negra é um negócio que chama atenção pela qualidade, pela diversidade, pelo volume, pela expressividade. Eu lembro que, quando eu entrei no movimento estudantil, no início dos anos 2000, a gente fez a primeira semana de consciência negra do meu curso, o curso de Ciências Sociais da UFBA. E, nessa primeira semana, a gente contava nos dedos as professoras e professores negros para convidar, porque a gente achava que era uma oportunidade de visibilizar esses docentes e essas docentes negras. Era... Tinha que repetir as pessoas, né? Em cinco dias de atividade, tinha que ficar repetindo as pessoas, as professoras diziam, mas não posso ter uma aula, vou ter que desmarcar, porque de tão poucas que eram, né? E pouquíssimos também estudantes. Essa realidade, do ponto de vista dos estudantes, avançou bastante, né? A partir das primeiras políticas afirmativas implementadas, mas nós ainda temos uma tarefa, né? De enegrecer a docência superior das universidades brasileiras, né? Ainda, os mecanismos de exclusão ainda continuam muito ativos. Essa semana, eu estava numa discussão da Comissão de Políticas Afirmativas da Universidade aqui do Sul da Bahia, Federal do Sul da Bahia. E lá, eles aplicam, elas, no caso, é a única reitora negra de Universidade Federal hoje, no Brasil. Quem é? Que é a professora Joana Angélica Guimarães, né? Nós, inclusive, da O Negro, trouxemos ela aqui em 2019 para um debate em Salvador, justamente para problematizar essa ausência de professoras negras. Ela tem um mecanismo lá muito interessante que elas fazem concurso para a docente agrupar das vagas para o percentual obrigatório de reserva de vagas incluir, incidir sobre o conjunto, o universo das vagas. Porque quando cada departamento faz um concurso individual, departamento de história, uma vaga, não tem como incidir a porta. Então, lá, elas implementaram isso e tem um monte de professor entrando nas altas cortes para contestar esse sistema. E a gente está aqui fazendo uma linha de frente de defesa, de permanência desse mecanismo, porque é um mecanismo que tem possibilitado que, de fato, essa universidade tenha 30% de docentes negras e negras. Você também tem atuado na área pública, tanto nas esferas municipal, estadual, federal. Quais foram as grandes possibilidades e os grandes obstáculos que você viu nesse percurso? Vou começar pelos obstáculos, que é mais fácil lembrar. Os obstáculos são os mesmos de sempre. É a mistura do racismo com o machismo, com a tentativa de diminuir a nossa capacidade de elaboração, a nossa capacidade política, a nossa capacidade técnica, a falta de fé que as pessoas têm na gente, a tentativa de silenciamentos, de desmerecer a nossa contribuição. Isso é uma constante. Certo? Mas, enfim, como eu falei da minha trajetória, eu venho de uma família que tem mulheres negras que romperam barreiras. Minha mãe foi a primeira mulher negra do Curuzu a comprar um carro, a dirigir, a ter carteira. A minha família foi uma das primeiras famílias no Curuzu. Os seus filhos acessaram a universidade. Eu tenho uma tia que foi formada em direito, é formada em direito há quase 60 anos. a minha mãe se formou na Universidade Federal da Bahia na década de 60. Então, são mulheres que romperam com os limites do seu tempo. Então, eu venho dessa inspiração. Venho da inspiração de Manhuda de Tolu e todo aquele núcleo de jovens negros que ousou desafiar a estrutura do Carnaval Baiano. Então, eu não ia deixar nada barato. Eu comecei na gestão pública com 24 anos, recém saída da universidade. Foi criado um departamento na cidade de São Sebastião do Passei para eu coordenar. Então, eu fui diretora de um departamento onde eu era a pessoa mais nova do setor e coordenava uma equipe que não era muito grande, mas todos eram mais velhos do que eu. E pela minha experiência no movimento social de juventude, negro e de mulheres, eu fui coordenar esse departamento, ser diretora do departamento de reparação social de São Sebastião do Passei. e lá a gente teve que ir abrindo caminhos porque era uma cidade que não tinha movimento de mulheres organizadas, não tinha movimento de juventude organizada, não tinha movimento negro organizada. Havia uma criminalização muito intensa das religiões de matriz africana, embora houvesse muitos terreiros na cidade e a gente foi desbravando o caminho. Então, lá a gente conseguiu implementar a Lei 10.639 na rede municipal, lá a gente conseguiu fazer um inventário na tentativa de registrar as comunidades flambolas, lá a gente conseguiu implementar o primeiro núcleo de atendimento à mulher em situação de violência da região metropolitana de Salvador, lá a gente conseguiu trazer um polo da Universidade Aberta do Brasil para o município, lá a gente conseguiu remontar todos os grêmios da cidade, estruturar um Conselho Municipal de Juventude. Então, foi enfrentando, enfrentando a cultura política atrasada, enfrentando o racismo, enfrentando o sexismo, metendo as caras, conversando com muita gente, fazendo muito processo participativo, fazendo muito seminário, fazendo conferência, dialogando, a gente estava ali no governo Lula também, o que facilitava, então, o nosso trânsito com Brasília era um trânsito muito intenso, com a CEPI, com a Secretaria Nacional de Juventude, com a Secretaria de Política para as Mulheres, que eram os três órgãos com os quais eu me relacionava de forma cotidiana. Então, tendo uma ambiência de um governo progressista e enfrentando os percalços do dia a dia, eu acredito que foi assim que eu consegui naquela primeira experiência. E depois, de fato, acabei enfrentando outros desafios, ajudei a montar o Conselho Estadual de Política de Juventude aqui na Bahia, a primeira coordenação Estadual de Política de Juventude, eu coordenei as três conferências nacionais, duas conferências das três de juventude que aconteceram, fiz parte da coordenação da Conapir, que eu tive a honra de encontrar com vocês também, de vocês serem palestrantes e estarem participando. Coordenei e ajudei a estruturar o plano Juventude Viva, ajudei na articulação do Estatuto da Juventude, do Estatuto da Igualdade Racial, da Lei do Feminicídio, da Lei de Cotas no Serviço Público, enfim, implementei... Só isso? Só isso? Já que aqui na Bahia várias coisas também, ajudei aqui na implementação da Agenda Bahia do Trabalho Decente, coordenei o primeiro Fórum Baiano da Diversidade no Mundo do Trabalho, trabalhei uma época assessorando a vereadora Olívia Santana, onde a gente teve conquistas legislativas importantes com uma lei que criou o Dia Municipal de Combate à Intolerância Religiosa, enfim, é mil coisas. Eu gosto muito, gostei muito, tenho gostado muito das minhas experiências na gestão pública. Até algum tempo atrás, havia setores, e setores importantes da esquerda, que eram contra a simples discussão da questão racial, porque isso iria dividir a classe trabalhadora. E hoje nós temos setores da esquerda que se posicionam contra aquilo que eles chamam de identitarismo, que são exatamente as lutas dos negros e das mulheres, porque isso dividiria a esquerda. O que você baixa disso? O que eu acho disso é impublicável, mas vamos lá. Vou tentar falar uma resposta educada. Bom, eu penso que esse tipo de posicionamento em pleno século XXI, diante de tudo que o mundo vem passando, diante da ascensão das lutas anti-racismo em termos globais, em relação também com a ascensão das lutas feministas em termos globais, só pode ser ignorância ou má-fé. Como eu acho que não é ignorância, eu considero como má-fé porque é uma falta de vontade muito grande em acessar toda a produção que o movimento negro e feminista disponibilizou para a sociedade e que são ancoradas em pesquisas bastante densas e bastante conhecidas. As pessoas acham que nós, mulheres negras, que a população negra, nós achamos super legal, interessante, bater no peito e dizer que a gente sofre uma tripla discriminação. Não é. Eu não gostaria. Eu não gostaria de ter que me esforçar três vezes mais para poder provar que eu sou competente em alguma coisa. Porque eu acho que só eu chegando a pessoa já sente a potência e a pressão. Porque com as pessoas brancas é assim, com os homens brancos é assim. Ninguém duvida de um homem branco engravatado com o cabelo cheio de gel chegando em algum lugar. Mas uma mulher negra chegando afirmada em qualquer lugar com discurso na ponta da língua você fala mas é mesmo? É isso mesmo? Você foi mesmo? Você fez mesmo? É sempre esse ar de dúvida. E o fato é que eu chamo de ignorância porque as pessoas não reconhecem o processo de formação histórica do Brasil. O que há mais permanente na história do Brasil foi justamente o período escravocrata e que marcou para o todo sempre a nossa arquitetura econômica o capitalismo vamos falar aqui em termos de esquerda porque eu já fiz os cursos nível 1 nível 2 nível 3 nível 4 nível 5 já li o capital já li Lênin já li Stalin já li Engels já li já li essa literatura aí comunista toda porque eu tenho 20 anos no PC do B entendeu? E nesses marcos da literatura comunista você tem que pegar qual é a principal regularidade econômica a principal regularidade econômica é um sistema de produção de riqueza ancorado no trabalho escravo durante quase 400 anos e que marcou infinitamente aí toda a arquitetura social e econômica de poder do Brasil quem não enxerga isso ou está protegendo seus privilégios ou quer permanecer fazendo um discurso que desqualifica a todos e todas nós que já avançamos nessa compreensão então eu tenho muito eu tenho muito pé atrás com esse discurso eu gosto de combater eu tenho enfrentado nesses meses de janeiro e fevereiro eu tenho ido para várias lives fazendo esse confronto político teórico e ideológico eu gosto muito eu me animo para a gente fechar exatamente uma coisa desse momento como é que você vê as perspectivas do nosso movimento numa época de retrocesso político nós temos avançado isso parece uma contradição numa época de retrocesso político é eu penso que a gente vem expressando um contínuo o acúmulo que o movimento de mulheres que o movimento de mulheres negras que o movimento negro tem acumulado ao longo desses 521 anos de história do Brasil então quando a gente vê essa explosão inclusive hoje eu quero deixar aqui a minha homenagem a Marielle Franco três anos de impunidade três anos sem resposta sobre quem mandou o vizinho do presidente matar Marielle e Anderson nós continuamos exigindo essas respostas e esse contínuo ele se apresenta de uma forma incontestável o Brasil sempre tratou a população negra e sobretudo as mulheres negras como filhos bastardos não fez uma transição do sistema escravista para o chamado trabalho livre incorporando essas pessoas nos negou a possibilidade de adentrar a educação de adentrar esse mercado de trabalho livre de praticar a nossa religiosidade de expressar a nossa cultura sempre nos combateu sempre nos perseguiu sempre dificultou o nosso acesso e essa revolta que ela é tanto dos grandes episódios da nossa história os quilombos como o quilombo dos palmares o quilombo do quarenterê as revoltas as rebeliões como a revolta dos bujos a revolta dos malês e essa resistência cotidiana ela vem se acumulando é uma resistência das mulheres negras que criam seus filhos sozinhas que são trabalhadoras domésticas que uma junta um pouquinho com a outra fazem os caixas e compram a casa e lutam para botar seu filho na universidade das baianas de acarajé e de toda essa massa negra que às vezes não acessou nem o mercado de trabalho formal está na informalidade mas está batalhando para criar e sustentar as gerações e essa resistência que vai se acumulando ela é clode ela é clode porque hoje é impossível você fazer uma leitura de Brasil e dizer que as oportunidades são igualitárias para todos e todas independente do gênero independente da orientação sexual independente do local de moradia independente do pertencimento étnico racial então está mais difícil a gente sofre mais na pele Angela Deis já ensinou isso quando as mulheres negras se movimentam a gente abala toda a sociedade porque a gente é quem está na base no subsolo dessa pirâmide social então acho que tem fundamento o fato de nossas reivindicações estarem vindo mais à tona as nossas bandeiras de luta as nossas formas de organização a marcha das mulheres negras a nossa presença na política institucional eu acho que tem a ver com isso com esse acúmulo que vem se constituindo e hoje vem à tona Angela muito obrigado pela sua participação por ter compartilhado como eu disse de início que o faria com os nossos com a nossa audiência toda essa sua experiência riquíssima daria para fazer mais uns 3, 4 programas com certeza mas quem sabe a gente volta muito obrigado eu agradeço também a vocês pela oportunidade eu sei que eu falo demais e às vezes não dá para resumir tudo mas eu acho que ficaram aí pílulas interessantes aí de momento e chave aí na nossa trajetória nessa luta coletiva por emancipação de toda a população e sobretudo da população negra e das mulheres um grande abraço tchau tchau